Já chegou a hora E nosso amor foi uma loucura Precisa acabar É muito difícil falar a verdade Mas eu vou dizer Chegamos ao final de uma união Entre eu e você Chegamos ao final de uma união Entre eu e você Aqui nessa casa de hoje em diante Não quero te ver A curva e as malas pode partir Segue o seu destino pra onde quiser Bem que eu tentei ficar ao seu lado Provar o meu nome somente Agora foi que compreendi O meu coração nunca foi de você Aqui nessa casa de hoje em diante Não quero te ver A curva e as malas pode partir Segue o seu destino pra onde quiser Bem que eu tentei ficar ao seu lado Pra honrar o meu nome somente E agora foi que compreendi O meu coração nunca foi de você De você